Se não tivesse o regimento dessa casa completo, em 5 minutos, não faz questão. Agora, aqui o vereador Zé Jimi, qualquer outro vereador, tivesse direito também, não é? A esse mesmo regimento ser imposto, ser colocado em prática. Bom, vereador, em 5 minutos, eu estou dizendo em 5 minutos de sinalidade, se é importante, em 5 minutos, e eu não tenho um grupo de interagência a partir de a vez. A supra, aquela supressão do orçamento do ano passado, que foi votada, ela foi votada exatamente para que o prefeito não ficasse folgado e fazendo do dinheiro público o dinheiro como se fosse o dinheiro dele. Ele não usasse o dinheiro público, não é? Como tem que ir aí, e como ele faz quando viaja para a Europa, prometendo trazer indústria de cerveja para Limoeiro. E a gente sabe que ele viajou aí, o ano passado, prometendo trazer para Limoeiro uma indústria de cerveja. Prometeu fazer o destino industrial e aquele blá 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 todo, como se costuma fazer. Como esse, hoje eu ouvi uma denúncia grave sobre o governo de Pernambuco, que o transporte escolar dos alunos não estão sendo feitos, os alunos de Ribeiro do Mel, de Ará, aliás, da zona mural toda, está aí sem fim para as escolas. Eu não estou inventando mentira. Quem está falando isso são as mães dos alunos, são os professores. Onde é que estão esses alunos e onde é que está o dinheiro para fazer o transporte escolar? Dos jovens e das crianças. A mesma coisa que tem acontecido com a prefeitura de Limoeiro. Cadê o dinheiro do transporte? Tem uma música aí interessante, né? Onde está o dinheiro, aquela música de carnaval. O gado não veio e ninguém viu. Então a gente tem que falar. Outra coisa, quando se fez a supressão, era para exatamente acontecer o que está acontecendo. Mandar as suplementações do orçamento, vai mandar alguém dizer, explicar aqui para todo mundo. A gente está tirando 6 milhões de calçamento, de asfalto, de construção de colégio, para botar isso para aqui, para aqui, para aqui. Nós estamos tirando dinheiro para botar para pagar o funcionalismo público. Eu não sou contra não pagar o funcionalismo público. Agora é 2 milhões e 500 e tanto para pagar contratos temporários. Eu sou contra. Está certo? E já disse que vou repetir. Essa gestão está misturando muito joio com o trigo. E eu preciso saber o que é o trigo e o que é o joio. Eu não vou botar em uma coisa que eu não sei o que é que está lá dentro. Uma salada muito da mal feita que chega aqui e quer empurrar isso para mim. Não. Outra coisa, eu queria que mandasse. Eu queria que mandasse as suplementações. Não há devido explicação. Esse dinheiro aqui é para pagar funcionário público. Esse aqui é para a gente fazer o reluio de Limoeiro. O Natal Lua de Limoeiro. Esse aqui, porque aí eu queria ver o Peregrão que ia botar, saber o que estava botando em coisa errada. Então, a minha preocupação, anteontem à noite, duas senhoras lá do Juá foram lá na minha casa. Dê-lhe, alô. Meu menino doente foi o PSF do Juá. Não tinha dipirona, não tinha buscopano e mais outro medicamento. E eu disse à menina que ia denunciar. Ela disse que não faça senão para não me prejudicar. Que gestão é essa, minha velha? Uma família pobre precisa de uma dipirona, um PSF, não tem? Olha, eu sei que eu vou ter muito trabalho aqui até o final dessa gestão. Mas nem vou marcar a cabeça e, se Deus quiser, vou andar na rua de cabeça erguida. E quero dizer a todo Limoeiro, agora, nesse momento, amanhã, às 9 horas da manhã, estarei no Ministério Público fazendo uma denúncia, eu, o vereador Juarez e o vereador Robertinho Galvão. Vamos levar o vereador Daniel, desculpe, o vereador Daniel e o vereador Robertinho Galvão. Nós queremos ao Ministério Público levar uma denúncia com gravações e com outras coisas, para que o Ministério Público de Pernambuco possa apurar as irregularidades que têm acontecido em nossa cidade.